Boa noite, salve, tchau família, 0-1, Gameplay, mas não mais um, Gameplay na área Vai 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 Toma Tu 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 No Tu 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 Eu Tu 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 Eita, salveira, eu vou com ela agora. Vou tomar uma fonte aqui. Vamos botar aqui, eles se liviam. Deixa eu colocar esse carro aí. Aqui, ó. Desculpa. Vai ver que isso não é drama. Agora eu vou ser mais outro carro aqui. Precisa raciocinar. Que beijo não resume em transar. Mas quem sou eu, se quiser vir pra cá. Vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar. Mas se você mudar, vai fazer falta. Se teu hobby é sentar. Vou te ver, te dar, meu irmão, parabéns. 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 Mas preciso de você. Não vou demorando. Senta bem. Senta bem. Não vou demorando. A CIDADE NO BRASIL 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 E pina pra mim, e pina pra mim, e pina pra mim esse lindo papacá que vai! E pina pra mim, e pina pra mim, e pina pra mim esse lindo papacá que vai! Oi, pessoal! Muito papel assim! Se inscreva no canal, dê like, compartilhe esse vídeo todo mundo! E, falou, valeu! Fui! 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 Fui!